E aí galera, aqui é o Abcisto, aqui mais um episódio da série de Pixelmall, aqui todo bem, é o Magelo, galera, vocês viram, no último foi evento, tá tendo ainda, só que eu não vou lá não, porque lá o ring tá com essa travadinha, e fica tenso o parque, e fica mais rápido, então vamos lá, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo aí pra ajudar a série, e vamos lá, deixa eu ver aqui, 33, vamos ver se meu hip não consegue matar ele, vamos lá hip não, dá isso aqui, nossa, acho que ele tira bastante, mas não consegue matar, é, ele tirou bastante, se ele dá, acredito que ele mata, Agora eu vou trocar, só vou trocar por Gengar, porque deu os dois e ganha XP, vai Gengar, dá um pulmão nele e já era, aí não matou, mais um, ae, deixa eu esqueci de deixar o chat transparente, galera, desculpa, pra não atrapalhar muito a visão de vocês aí, o cara jogou o Pokémon na minha frente aqui, deixa eu aumentar a vida dele, tá com oi de vídeo, não vai conseguir matar nada, galera, esses são meus 4 Pokémon principais, que eu vou levar até o fim da série, então vou tentar chegar a nível 100 com eles, Pelo menos eu tenho 2 Psíquico, 1 Fantasminha, 1 Lutador, Fantasminha é modo de dizer, né, é, é, Fantasma na verdade, e Poison, tá vendo, aí tem o Lutador, Psíquico e Psíquico, eu tenho que continuar upando, eu vou upar meu hipno, eita, olha o capeta puxando aqui na porta aqui já, mande dicas, sugestões aí nos comentários, galera, level 30 esse aqui, só consigo matar? Vamos lá, já consigo, tá vendo, tem que pegar só esse filhotinho, aí quando, nossa, pior que ele tira bastante de vida também, ele consegue matar sozinho, mas perde muita vida, ah, esse aqui é menos nível, mais fácil, deixa eu usar, dá uma limpada aqui na porta mesmo já, Da última vez que teve evento desse jeito de Pokémon lá, leva 60 a mais lá, ah, diminuiu pra caramba o spawn aqui em volta, tá ligado? Ah, me sinto, ocupador de Pokémon, não entendi mais Se você falou que é pra mim isso, ele tá pedindo pra upar o Pokémon dele, aí tudo bem, vamos continuar com a sériezinha aqui, galera, o objetivo é chegar a nível 100, ah, eu tô recrutando as pessoas, eu e o Macholo, mais o Macholo, então, quando ele entrar aí, ele voltar, talvez eu consiga gravar com ele hoje ainda, ah, aqui, 32, mano, mata, aí vai matar, muito XP, tá ligado, mano, tá ligado, matar esse antes aqui é bom, Porque ele, como ele vai ganhando bastante, ixi, dá pra ocupar, se ele sozinho, não precisa nem trocar de personagem, tá vendo? Ah, não, não, não era pra atacar, né, nível 13, só desperdeço magia aqui, na hora da 128 de XP, até que é uma coisa boa, cadê? Espera aí, o IP não tá fazendo parada ali? Ou não é meu? Não, é meu sim, ó, não, não, não é meu, eu não tenho outro aqui bugado eu sei que era o meu tá vendo um nível a mais já tira dando para arregaçar a primeira 29 nossa aqui é bom eu vou tirar essa última aqui e vou colocar ela para cima já que ela é 70 né aí coloca confusão em terceiro você tem então só que ela é o ruim que é normal vamos ver como que é o ataque dela se atira bastante agora 29 já o mal comecei o vídeo tá aí 29 deixa eu ver aqui cadê o que que ele não é nada aqui pra cá vou dar volta ali que dá aquele jacarezinho de raibã ali achei ó escondido aqui ó que nível que é 30 vem cá maledito foge não aqui 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 joga 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 ah ae ufa vamos ver é não tira tanto coisa aqui é com certeza eu prefiro dar ficar dando magia normal eu ganhei nem alguma coisa eu tô marcando ali mas depois não porque bola to lotado mesmo aqui tem umas cabecinha magnemite só que ele consegue acertar uma magnemite eu vou tentar psico contra elétrico não consegue fantasma contra elétrico vamos ver é que ganhar não tira tanto esse também não mas vai conseguir matar pelo menos aí é mais uma aí ele tá com 25 de vida 91 caralho ele vai ficar com vida para caramba meu ip só ver no ponto montar isso aqui e tá aqui tá com pouco de xp e nós só tem umas três velho o rui diz galera quando acontece evento como é um acúmulo monstruoso de pokémon no mesmo lugar ele laga o server mano aí é bom para um lado para quem quer ficar upando lá e é ruim né porque tipo a quem upa aqui é tenso em jogar o picão as 15 vezes e agora tirando bastante ó aí valeu deixa eu entrar aqui e recuperar tá com 25 de vida mas vamos deixar de full porque ele consegue para mais rápido tá os 229 já deixar problemas os quatro leva 40 aí depois eu vou roubando um de cada vez 50 a mais 50 a mais olha mano só de jar de chá e nem que da hora não quero um glacião o ruim de aceitar pokémon sim porque perde a graça da série né é uma coisa de itens só que itens é a gente leva 40 esse aqui vou para mim uma tia isso aqui é uma tia é uma tia quase maravilhado fugiu o caralho ele tipo na hora ele fugiu na outra deu só um um teco e não tem mais só para matar ele Nossa, nem assim Mr. Mime consegue Não vai conseguir assim O único que consegue matar Esse aqui, ganhou 2.000 de XP Também, maldito, matou meu Hypno Eu sabia que o Hypno Não ia conseguir, mas a gente trocar direto com Mr. Mime E tem um porquinho da índia Aqui dentro da base ainda Não sei o que ele tá fazendo aqui Vamos lá Tem que achar mais aqueles cabeçudinhos Aqueles hamsters, igual que tá ali dentro Agora tá aparecendo várias focas Deixa eu dar uma soquinha Deixa eu ver aqui Devo 40, vamos ver Vou dar um Revenge nele primeiro Mais um Revenge Revenge tem efeito, aí o cara não consegue me acertar Aí eu Nossa, eu pensei que ele tinha morrido Dá mais um Revenge Nossa, matou, né Caralho, eu consegui matar ele Matou em uma porrada só Vamos ver isso aqui Revenge Olha o tanto que ele tira, mano Caralho, vou ficar no Machamp Só aqui É, agora eu achei esse Summister aqui Eu volto pro Hypno Bom, que tá fazendo essa troca muito louca aqui E matar rápido também 28 Vamos lá Vamos lá, Hypno Olha o tanto que ele tira Eu não sei Deixa eu ver a diferença dos dois Vamos aqui Essa aqui É a Raiz Essa é o Psy Que tira muito mais Psy Bean Aí matou Mais 800 Tem mais dois aqui Tem uma Focon gigante ali Deixa eu trocar o Machamp Machamp matar Vai, Machamp Nossa, só deu uma Tá vendo? Ele, ele e Up é muito rápido E eu achei que essas foquinhas só parecem de noite ainda Vamos lá Deixa eu ver aqui 20 14 Esses grandão aqui também, ó Pra ele Vamos lá, Machamp Ele tá com 7 de vida e vai morrer Deixa eu dar uma porradinha Caralho, sério que ele matou? 180, galera Eu vou pegar Porque eu tenho várias 60 Tanto aqui, ó Vou pegar ela Vou deixar esse Move em segundo Não, Revenge Na verdade é a mais forte Esse aqui em terceiro Outro é 70 Tem mais, mas Revenge regaça E essa aqui deixa em último caso Se o cara não quiser morrer É só voltar ela e já era Aqui, esses aqui, ó Deixa eu ver quem que eu tô Não tô no meu nome Aqui Revenge Ou não, essa aqui Ah, mano A primeira vez que eu testo essa magia Ele morre Que baita Ai, não sei, não Mata aí Aí valeu 2.400 XP Cadê o outro? Tinha outro aqui, não tinha? Acho que o cara matou No meu nome Aqui Nossa Sorte que eu Falou que o Machamp Já tava morto Eu ia tentar atacar ele E me ferrar É mesmo Como o meu Weep Não morreu ainda Deixa eu ver se eu acho Algum Azoar Aqui 25 Aqui E dá uma E dá uma E mata Não matou Eita Titi tava lotado Tem um 10 ali Que não compensa atacar Esse aqui 25 compensa E mais um Já era Eu vou level 31 ainda Aí na frente tem um Mas acho que é muito forte Mano 44 Tem que tacar com Mr. Mime Acertou E já era Sai Nossa Não morre Não morre Ou morre É, seria legal se morresse Porque daí eu poderia Trocar o Pokémon O Pokémon só finalizava E ganhava o XP inteiro 2.000 Deixa eu voltar ali Pra aumentar a vida dele Ele já morreu tudo Já Olha, o Mr. Mime Tá com 5 de vida Pegou level 31 O outro Gengar dá 29 ainda Eu não tô usando tanto assim O Gengar Que eu quero pelo menos Upar meu Hypno primeiro Hypno e Machamp Aê Deixa eu ver aqui Vou dar mais uma voltinha Pra esse lado aqui Nossa Aqui tá lotado E tem um Hypno bugado aqui ainda Deixa eu tacar esse Silk Nossa Não era pra tacar com o Mime Né Era pra tacar com o Hypno Vamos lá É É Mais ou menos E aumentou a vida E morreu Acabou de aumentar a vida Na minha frente Viadão Tá quase morrendo Vai, vai, vai Aê 25 28 25 Até 25 É bom Porque dá pra matar rápido Vê onde tiver quantos ganhos de XP É 600 então 600 XP de grátis Aqui tem vários Seals ainda 25 Aqui Pegar leva 32 Com ele Aqui Mais um E mais uma Já era Caraca, não upou Nossa, do nada Chegou um Charizard aqui 21 Não Aqui Achei um aqui 27 Isso é um pouquinho mais Já Mais 500 Então falta quantos pra ele upar Deixa eu ver Status Nossa, falta muito ainda Tem que achar mais alguns Seals ou aqueles lá da frente Lá Que eu sei que eu não consigo matar Esse aqui já é 31 Já Já é meio difícil Mas é complicado Consigo matar Aí O PL é 32 Galera Esse aqui foi mais um episódio O plano dos meus pokémonzinhos Até chegar nível 100 aqui Depois sair batalhando com todas as pessoas que estiver jogando Se curtiu já Em favorito Escreve o que vai ser escrito aí E bora pro próximo episódio Não esquece Não, o cara jogou Viadinho Mas eu não queria jogar isso No pokémon Jogou Vem aqui Aê Dá um revenge nele Vai Nossa Que dordo Mais um revenge Aí já era Valeu galera Não esquece de entrar no Google Os baleirinhos E seguir no Twitter Pra não perder nenhum vídeo